Atenção Se foi a esperança Nossa vergonha E esta resposta De paz e loucura Há muito tempo Se foi alegria Deu a Espírito Deu a palavra Filho do homem Lute a história Com sua boca Profetista Volte a alegria Venha Espírito A nossa palavra A nossa palavra Ó terra Ó terra que está Com a terra Ó terra de ossos Ou assim Jesus tem dor, ouça o Espírito Santo. Eu posso ouvir, ou eu posso ouvir, ou eu posso ouvir. A morte tornando-lhe vida, ressuscitando. O que posso ver, se não vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a espelha? O que posso dizer, se já se foi a espelha? Nossa mergulha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há calor. Filho do homem, luta a história, ouça o apoia, profetiza. Nossa alegria, tenha espírito, ouça a palavra. O que posso dizer, se já se foi a espelha? Que eu estava amando A mentirosa ser Onde a respirar Eu posso ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir A mentirosa ser A morte Tornada Vida Ressuscitou Vida Eu profetizo Sobre Ti A vida Receba Sobre Ti A vida A vida A vida De Deus Eu profetizo Eu profetizo Ressuscitou Otero que estava morta Eu falo em ti Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo Nosso fim, o sol não abriga Na morte tornando vida Ressuscita Ressuscita